O Brasil tem sofrido com a perda de peças importantes do seu patrimônio histórico e artístico. Há poucos anos, assistimos à destruição da quase totalidade do acervo do Museu Nacional no Rio de Janeiro. A tragédia voltou a se repetir recentemente, agora nos galpões da Cinemateca na Vila Leopoldina, em São Paulo. Numa tragédia anunciada, o fogo consumiu 4 toneladas de documentos e filmes, peças que contavam em detalhes a história do cinema e do audiovisual em nosso país. A pergunta que fica é, por que esse tipo de tragédia se tornou frequente? Eu sou Fábio Palaccio e começa agora mais um Cultura em Movimento. Incêndios como o do Museu Nacional ou da Cinemateca podem passar uma impressão de meros acidentes, todos eles envoltos em uma aura de inevitabilidade. No entanto, é preciso prestar muita atenção a outras situações de destruição de patrimônio cultural que não estão relacionadas a incêndios e se mostram claramente deliberadas. Lembremos, a título de exemplo, a dispensa de 5.300 livros do acervo da Fundação Palmares. A diretoria da Fundação alegou que os livros retirados não estavam relacionados à missão institucional do órgão. O título do relatório que orientou a recolha dos livros é Três Décadas de Dominação Marxista na Fundação Palmares. Fica claro que não se trata de meras simples incompetência. Eu apostaria antes, numa primeira aproximação, em uma espécie de descaso mais ou menos deliberado, que surge da mistura de duas tendências. Primeira, uma espécie de falso pragmatismo, em torno do qual se encontram associadas tanto a doutrina neoliberal quanto as tendências ao neofascismo. E segundo, o desprezo pelas conquistas da civilização, levando a um desprezo pelo passado e, portanto, ao puro e simples vandalismo cultural. Examinemos agora essas duas tendências. Primeiramente, o que eu estou chamando de falso pragmatismo. Instituições como museus e galerias se preocupam em manter disponíveis os registros documentais, ou seja, o conjunto da cultura no seu sentido histórico. Essa atitude, pessoal, é de grande importância. Como nós já vimos em um vídeo anterior, no qual eu abordei aqui o tema da tradição, a gente está sempre assistindo a mudanças e reviravoltas na nossa leitura do passado. As seleções de personagens e temas, bem como as interpretações que conformam a tradição, ou seja, a nossa leitura coletiva do passado, estão sempre mudando, passando por reversões e redescobertas. Nesse processo, é possível a gente retornar a personagens e trabalhos aparentemente abandonados como mortos. Mas reparem, esses retornos só são possíveis se existem instituições que têm como trabalho manter largas áreas da cultura passada, se não vivas, pelo menos disponíveis, do ponto de vista documental. É natural que a tradição siga as linhas atuais de crescimento de uma sociedade. Porém, exatamente porque esse crescimento é complexo e contínuo, A relevância dos registros sobre o passado costuma ser, em qualquer situação futura, imprevisível. O que eu quero dizer é que algo que hoje a gente considera de menor importância pode assumir amanhã, de formas inusitadas, maior significado. Existe sempre muita pressão sobre as instituições de preservação para que elas sigam as linhas de uma sociedade determinada, abandonando a preservação da cultura em seu sentido documental, jogando fora aquilo que, segundo os parâmetros contemporâneos, não serve mais para nada. Ora, uma sociedade sábia não dá margem a esse pseudopragmatismo. Muito ao contrário, encoraja as instituições a fornecerem recursos suficientes ao trabalho de preservação e a resistir à crítica, segundo a qual muito dessa atividade é inútil, irrelevante. A verdade é que não sabemos do dia de amanhã. O que sabemos perfeitamente é que o fim da história não tem encontro marcado com a nossa geração. Daí porque precisamos ter responsabilidade para com as gerações futuras, mantendo disponíveis os registros históricos. São esses registros que apoiarão no futuro mudanças de perspectiva em nossas avaliações sobre o passado. E é aqui, pessoal, que nós vamos entrando no segundo ponto que eu mencionei logo no início deste vídeo. O desprezo pelo passado que conduz ao vandalismo cultural. Seria errado dizer que a perpetuação da cultura interessa sempre e tão somente ao conservadorismo. Na verdade, muitas vezes o que ocorre é o contrário. A afirmação de valores conservadores se dá através de um processo de aceleração estonteante que implica o apagamento de importantes referências do passado. Apagar o passado naquilo que ele possui de inspirador para as lutas progressistas do presente tem sido uma prática muito comum do fascismo no terreno cultural. Em seu célebre ensaio O Narrador, Walter Benjamin se mostra convicto de que o passado contém sempre a força de algo inacabado e que o presente pode assumir, por meio da memória, um papel redentor. Benjamin se esforça por apontar o que ele considerava um grave perigo, a perda pelo homem moderno da capacidade de narrar. Dizia ele, As experiências estão deixando de ser comunicáveis. Em consequência, não podemos dar conselhos nem a nós mesmos, nem aos outros. Aconselhar é menos responder a uma pergunta do que fazer uma sugestão sobre a continuação de uma história. Narrar os acontecimentos passados significa, na perspectiva de Benjamin, sugerir rumos, instruir o presente, agregando sentido ao futuro. O homem moderno estaria perdendo essa capacidade de narrar, afetado pelo culto obsessivo ao imediatismo do instante presente, pela recusa persistente do passado. Segundo Benjamin, esse fenômeno seria um verdadeiro atentado à cultura e mesmo uma tendência à barbárie. O mundo em que vivemos tem assistido a contínuos e insistentes ataques contra as grandes referências históricas. Como afirma o filósofo e crítico britânico Terry Eagleton, ao longo das enfadonhas décadas do conservadorismo pós-1970, o senso histórico havia se tornado crescentemente obtuso, já que convinha aos que estavam no poder que não fôssemos capazes de imaginar qualquer alternativa ao presente. O futuro seria, simplesmente, o presente indefinidamente repetido. Ou, como destacaram os pós-modernistas, o presente plus mais opções. A inocência e a amnésia têm suas vantagens. O que se provou mais danoso foi a ausência de memórias de ação política coletiva e efetiva. É isso que tem distorcido tantas ideias culturais contemporâneas. Esse processo de desbotamento da consciência histórica é consequência do clima de desilusão que se abateu na era neoliberal. Convém aos detentores do poder que as maiorias populares, não recordando o passado, sejam também incapazes de imaginar alternativas ao estado atual das coisas. Estaríamos diante de uma política da amnésia. Essa realidade tem afetado gravemente os empreendimentos coletivos, sejam os dos trabalhadores, sejam os da juventude, sejam os de diversos outros segmentos sociais, ou mesmo as perspectivas dos povos. Essas ideias distorcidas são expressão de um autoritarismo visceral. Aqui, cabe lembrar uma advertência feita pelo escritor socialista britânico John Strachey. Um lado da tarefa cultural do revolucionário é eminentemente conservador no mais estrito senso da palavra, pois ele deve conservar a cultura humana do vandalismo do fascismo. O vandalismo a que se refere Strachey pode assumir múltiplas formas, desde o Biba la muerte a Barro la inteligencia, consigno atribuída a um conhecido chefe fascista espanhol, até as tendências que apontam para a completa mercantilização da cultura, afastando-a de sua destinação princípua, retratar os mais elevados valores construídos ao longo do processo civilizatório. Conservar a cultura humana interessa à civilização. Já destruí-la, seja fazendo fogueiras de livros, seja de formas mais sutis e menos perceptíveis, interessa àqueles que trabalham não pelo avanço, mas pelo retrocesso civilizatório. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe com as pessoas mais próximas e comente, deixe sua sugestão. Eu te desejo um bom fim de semana e a gente se vê no próximo Cultura e Movimento. Legenda Adriana Zanotto